Barreirinhas, capital dos lençóis maranhenses, parque nacional dos lençóis maranhenses, Barreirinhas... 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 Vamos lá. 6 de janeiro 2020, 7 horas e 51 minutos e vamos que vamos. Agora acho que é melhor voltar. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 KM150 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Baileirinha, 6 de janeiro de 2020, 8 horas e 1 minuto, segunda-feira, AM 160. Baileirinha, 6 de janeiro de 2020, 8 horas e 1 minuto, 10 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 horas e 1 minuto, 8 horas e 1 minuto, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vire à direita. Vamos lá. 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 6 de janeiro de 2020. Olha o visual aí. Que maravilha. Vamos lá. 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 Vamos lá.